Olá, boa tarde. Você vai ver no Notícias de Caxias, segunda edição desta terça-feira, 5 de março. Novas unidades de saúde serão inauguradas amanhã. E as comunidades atendidas pelas três unidades de saúde terão, a partir desta quarta-feira, mais conforto, comodidade e prestação de serviço. Parceria viabiliza cursos técnicos gratuitos em Caxias. É o curso de aplicativo, curso de agente comunitário de saúde, preparador de sorvete e inglês. Repelentes já estão em falta em farmácias da cidade. Já procurei. Consegui encontrar. Não, ainda não. Escola Municipal do Breginho vai receber ginásio poliesportivo. Vai servir tanto para as ações esportivas como também para eventos da escola e da comunidade. Daqui a pouco, no NC2, que vai ao ar às 18h30, na TV Sinal Verde. Aguardo você, hein! Legenda por Sinal Verde